e fala galera beleza também para mais um vídeo canal nesse vídeo hoje trouxe para vocês aí mais um vídeo a respeito de atualização dessa vez o aparelho aí é da linha pouco com pouco m5 beleza bom já vamos tá abrindo aqui para vocês a publicação essa atualização foi liberada no dia 12 do 11 de 2022 né que é a meu ai na versão 13.0.8.0 de código slu é o xm ou seja essa atualização é para você que tem o aparelho na versão europeia estável beleza bom essa atualização ela pode ser atualizada atualizada e aplicada acima e da meu ai 13.0.5.0 bom de novidades a princípio a gente tem um pet de segurança atualizado referente ao mês de outubro né ou seja uma atualização que vai trazer mais segurança ali para o sistema em geral vai trazer também aí para gente correção de bugs e problemas que ficaram ainda a versão 13.0.5.0 e o tamanho dessa atualização que eu cheguei para vocês é aproximadamente 37 megabytes ou seja um pacote muito muito leve mesmo beleza então galera é isso aí e fiquem com deus e até o próximo vídeo fui